Em Dourados, já está em funcionamento a chamada Onda Verde, que começa na Melvin Jones e termina na Camilo Hermelindo da Silva. Neste trecho, se for mantida uma média de 50 km por hora, o condutor consegue passar por todos os sinais estando abertos. O secretário de Serviços Urbanos informa que a manutenção dos semáforos tem sido uma das prioridades para que o trânsito de Dourados possa fluir normalmente. Ele afirma que hoje nenhum semáforo de Dourados está com defeito. Se existem semáforos desligados é porque houve queda de energia em determinada área ou porque a Enersul está realizando reparos de rotina. Todos os semáforos estão funcionando e essa manutenção é feita constantemente, diariamente. Há um diálogo entre o município e a Enersul muito bom. Agora, a empresa concessionária também tem que fazer manutenção da sua rede, então isso é comum acontecer. A Sensul faz um alerta importante. Semáforo desligado significa andar na preferencial para não ter dor de cabeça. Onde há semáforo não há uma preferencial definida, mas sempre tem que se dar a preferência naquela rua que é a principal, que é a que tem mais trânsito.